Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá... Rapaziada, começando o vídeo novo Passando aqui no começo do vídeo pra falar que Esse aqui é um vídeo pequeno, porém É os passo a passo que daí tá acontecendo Vou mostrar agora o adesivo dela que foi feito Vou mostrar a parte do cromo E vou mostrar também A pintura, mano, tá pronto Tá quase, mano, tá quase O que vai quebrar as pernas é que sexta-feira Provavelmente hoje, quando tá sentindo esse vídeo, é filiado, mano E... Mais um dia pra lista, né? Mas enfim, terça-feira o tanque tá pronto Esse kit, é só esperar os cromos, mano O cromolange tá em todo vapor lá pra tentar entregar antes Tenho certeza que tem ideia com ele aqui Todo mundo vai tentar agilizar lá pra nós E é isso, mano, acompanha o videozão aí Seja bem-vindo, deixa o like É um vídeo pequeno, mas, mano, tá ficando nova Tá ficando nova e tá acabando Tá acabando as loucuras de meu Deus E se eu virar no grau É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu Entendeu? E se eu virar no grau É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu Escuta aí E a marra constrói Se liga, vamos com o trampo, rapaziada IBRC, zona Lila Olha o tanque Aqui tem umas faixinhas brancas, você vai dar pra ver Tá vendo? Pelo que fala, né? Tem umas faixinhas de BRC É isso, ó Gizinho pequeno Vou chamar no Instagram, tá aparecendo aí Faz tudo, filho Olha Tá Porra Teve de cortar na hora de tirar o estreno Aí, rapaziada Só dinheiro que vai nessa moto É não? Aí Bem nova, que as unhas estavam rasgadas E estão os perriqueiros E a Titã Azul vai sair hoje? É em Deus Hoje ela sai É isso Olha o papel pra não acertar isso aí Eita, a Titã Azul Pronta pra raspar na curva É não? Catriche, faz estar feliz Você acha que você é bom? Mais respeito Mecânico chavão E o capacete Esse é o cabeça que mexe na minha moto Olha quem ele fica Viu, Jagunção Só chavinha Esse, mano Esse motor tem o corte chavão, hein E a nova moto Nessa aí, ó Será que você é bom? Ali tá o Betinho Decide comprar as unzonas A gente tá falando essa moto pra mim Há anos, mano Deve estar aqui, mano Na Honda Rapaziada, tava me falando Esse motor aqui, ó 190 Mano, como que eu vou botar O motor 190 Com dois contos de documento? Ou eu vou fazer o documento Ou nós vai Colocar o motor E andar atrasado Melhor fazer o dock, né? Mas mais pra frente Você vai estar na minha moto, mano Autorzão completo Eu vou botar Quero ver quem vai catar A bicha andando E é isso Próximo passo O bidão da cargo Manopla E o punho eu vou trocar Vai ser outro É nóis Meu Deus Mais um dia acordando cedo Vou estar sozinha Volta logo, fi É um momento mais Acordar cedo do que vai de você, mano Meu Deus do céu Mano, agora são exatamente 7 e 10 7 e 15 Partiu general Hoje eu vou levar os adesivos Hoje é quinta-feira Vou levar os adesivos Eu acho que eu vou fazer o documento Eu acho ou não acho, tá ligado? Porque é o seguinte Sexta-feira agora é feriado Vou pegar o documento Pra terça-feira Então acho que eu vou deixar pra segunda, mano Foda, tá dando juros, rapaziada Eu puxei o documento Da minha moto esses dias Tava quase nos dois Dois mil Falei, tá tranquilo Dois mil, né? Vamos lá Com o Diego Agora aqui de hoje Vamos lá fazer o documento Mano, puxei o documento Domingo Foi domingo Sábado Domingo Dois mil e trezentos Uns quebrados Tá quase Dois mil e quatrocentos Você é louco Juro se arregaçando Mandar as multas que eu tomei Então acho que eu vou fazer o documento já hoje Pra parar com o louco Meu Deus Chegou mais um de corredor aqui Então já vamos pagar Então daqui um jeito Tem a outra pra pagar É dura a vida Bora, vou trombar o Fagundes Do Instagram Moto Adesivo E na SOS Lá na General Partiu, mano Podia ouvir Ó, acho que bota de novo, hein, mano Que é nóis, mano Acompanha o videozão aí Vou filmar um pouquinho lá Se eu for fazer o do Aqui hoje E o filme Se não Você vai ser pra outro dia Fechou? Acompanha aí Mil fitas, mil corres Um milhão de sonhos pra realizar Aqui, ó Vamos pro pezinho Tira o pezinho Nessa daqui, ó O cara tá falando que não vai ficar muito boa não Suas peças Vai ficar zoada Tira esse pezinho aqui Que esse estriba aqui Vai pro lixo Tá zoado Mas então a gente começa a mandar bala E o quadrilático Vai dar acabamento por dentro Ou sem acabamento Não, aí pode fazer de qualquer jeito O cara não liga não Arranca a tinta e faz de qualquer jeito Avisa lá em todas as quebradas Que hoje Nas ruas de SP É só moto sem retrô e sem placa Hoje eu vou sair no giro louco Só pra dar pipoco Vou chamar no grau Tirar de giro Na frente dos outros E se não gostar Pode chamar viatura Que nós é treinado Quero ver quem me segura Oi tá suave Oi tá suave Os menores de Titã Dando perdido nas naves Oi tá suave Oi tá suave Os menores de fanzinha Dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero Ou de tag Pode vir de meia, meia, zero Ou de tag Oi tá suave Oi tá suave Os menores de Titã Dando perdido nas naves Oi tá suave Oi tá suave Os menores de fanzinha Nadando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero ou de Tiger Pode vir de meia, meia, zero ou de Tiger Caralho, mané, que barulho doidão Bebe seu outro cheio comigo na produção Hoje eu vou sair no giro louco Só pra dar pipoco Pois chama no grau, tira de giro na frente dos outros E se não gostar, pode chamar viatura Que nós é treinado, quero ver quem me segura Oita suave, oita suave Os menor de titã, dando perdido nas naves Oita suave, oita suave Os menor de fanzinha, dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero ou de Tiger Pode vir de meia, meia, zero ou de Tiger Oita suave, oita suave Os menor de titã, dando perdido nas naves Oita suave, oita suave Os menor de fanzinha, dando perdido nas naves Pode vir de meia, meia, zero ou de Tiger Caralho, mané, que barulho doidão Bebe seu outro cheio comigo na produção O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando, dá licença que é o que, ô O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou O, 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 o Puxou, cortou e raspou Eita DJ Comix! Tá mais embaçado do que espelho de banheiro, hein!